Fala aí pessoal, tudo legal com vocês aqui, quem tá falando é o Victor e bom pessoal, estamos aqui pra finalmente Bom, o nosso último episódio da nossa série de Dead Zone Red de Zombie Warfare E bom pessoal, de verdade cara, como esse é o último episódio da nossa série, eu queria agradecer de verdade a todo mundo que acompanhou, que deixou o like, que comentou Que se inscreveu no canal durante esse tempo que a gente fez a nossa série aqui E cara, de verdade, muito obrigado, essa daqui com certeza foi uma das melhores séries que eu gostei de gravar, de fazer e tal Apesar de eu ter perdido alguns vídeos no meio da série, ter tido que regravar algumas vezes e tal Mas bom, eu tô satisfeito com que, como foi a nossa série e tal, pra mim ela tá ótima pra assistir e tal E eu gostei bastante, bom, a gente tá aqui no nosso, no iniciozinho do mapa e tal Mas bom, nosso time aqui não teve nenhuma alteração, só queria mostrar pra vocês aqui como tá o nosso time e tal Antes de qualquer coisa Se vocês quiserem ir pausando pra ver as coisas aí e tal Se vocês quiserem depois eu tiro a print e deixo nos comentários, e deixo na aba a comunidade Todo coisa do meu, todo o conjunto aqui dos meus personagens e tal Eles não tão todos no nível máximo e tal, falta só o mecânico e o range Mas bom, é isso né A torretinha também não tá no máximo e tal E bom Vamos lá né E bom, só falta essa missão pra me completar 100% dos mapas aqui e tal Eu já fiz tudo isso 100% durante a série e tal, zinho off Mas bom Bom pessoal, se você puder deixar o like, se inscrever e compartilhar, você vai tá me ajudando bastante Vai tá apoiando minha série, meu canal e o finalzinho dessa série aqui E bom Vamos lá né Tem muito, tem muito que enrolar E let's go Meu Deus cara Sem descrição, cefalópodes Ai meu pai velho, nossa senhora doido Tá bom né, vamos lá Eu acho, cara, eu não sei como é Eu não sei se eu faço alguma estratégia e tal Eu jogo assim Porque eu sei que ele começa a tomar dano, mais ou menos Eu vi algumas coisas de como enfrentar ele Só que Ao mesmo tempo que eu sei como enfrentar ele É meio Um pouco complicado de se ver assim Porque cara, meio que Eu não sei, parece que ele só toma dano depois que Destrói as coisinhas ali e tal E meio que eu não tô manjando ainda muito bem como é que faz isso Então meio que eu vou descobrir um pouco aqui na Na hora aqui mesmo Nossa cara, de verdade As coisas aqui Cara, meu irmão Eu achava que ia demorar mais Mas cara, não Mas tipo assim Cara, a nossa série Ela demorou até que bastante Até porque também eu não puxei logo tudo de cara Eu fiz mais na calma e tal Merda Hum, acho que eu não deveria ter feito isso O problema também vai ser os zumbis imortais O foda é que eu já deixei passar alguns deles Ai, eles são bem irritantes também Hum, tá bom Puta que pariu, velho Tá legal, vamos ter problemas aqui E dos grandes, pelo visto Tá bom Morram, 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 morram Cara, eu vou ter que ter cuidado também Quando se a flop desatacar Porque ele dá quase um hit kill no nosso ônibus E isso é muito preocupante De verdade, isso é muito preocupante Droga Ah, coisa irritante, velho Tá, vamos ter que jogar devagar aqui E com calma Não porque... Meu Deus do céu As coisas estão bem críticas aqui Tá, vamos tentar ir na calma, eu acho Cara, vamos jogar com o que a gente tem aqui Recuperando a vida devagarzinho e tal Vou tentar colocar mais um policial de Eu acho que por conta que ele... Pô, pra recuperar a vida do ônibus Assim, eu não vou pôr o mecânico Assim, logo de primeira Porque eu tô com medo dele acertar o Cefalópolis Aí se ele acertar ele, eu tô meio... Aí me quebra um pouco Porque se ele começar a atacar a gente Aí também vai ser um grande problema pra gente, velho Isso é bem preocupante, na verdade Aí, ó, tem que ter cuidado com esses bichos que viram ovo também Tem que ter cuidado com tudo aqui, na verdade Deixa eu pôr aqui pra eu não dar um suporte pra Polina ali, velho Tá bom, vamos com calma, vamos com calma Vamos jogar devagar E cara, de verdade, uma das... Tipo assim, o jogo Dead's a Red, em geral aqui Cara, ele é muito bom, de verdade Ele é ótimo Só que uma das poucas críticas que eu tenho ao jogo É que tipo assim Cara, ele bem que poderia ter bastante boss Tipo assim, tu tem o quê? Quatro bosses no jogo Três deles são bem fracos E só o Cefalópolis de meio Mesmo que vale a pena, assim Coisa até o final do jogo Porque meu irmão Tá certo que ele é tipo uma parede, mano E tá Uma parede de alheias e tal Mas ele pelo menos é um chefe legal, cara Em compensação assim, porra O Cefalópolis, ele é do caralho, velho De verdade Tá, vou... Cara, eu vou tentar fazer... Tipo assim Eu não sei se eu vou conseguir matar ele logo de cara Mas... Quando eu começar a quebrar aqueles ovinhos ali, velho Aí eu vou... Meter de bala ali nele Eu tô segurando um pouquinho aqui Eu acho que não vem horda Porque literalmente tem zumbi infinito aqui, velho Então... Meio que... Tá, eu vou tentar aqui jogar do meu jeito Tá, recuperando todas as vidas do ônibus Isso a minha prioridade era isso Agora, meu jovem Eu posso... Fazer o quê? Será que eu já destru... Será que já é uma boa destruir, velho? Ou eu seguro mais um pouquinho? Eu tô numa certa dúvida Porque eu não entendo muito bem... Tipo, os vídeos que eu vi Eu não entendo muito bem a mecânica do Cefalópolis Mas... Tipo, eu acho que já tá de boa pra atacar ele Eu tô com medo porque, tipo assim Eu como a primeira vez que eu tô enfrentando ele Eu não entendo muito bem como ele ataca Aí meio que me preocupa um pouco Mas tá, vamos lá Eu acho que tá de boa pra atacar Eu espero que não dê muita merda, de verdade Aí, ó Calma Já atacou os dois? Tá bom, agora que vem o medinho, velho Disso que eu estava com medo Era disso que eu tava com medo, velho Era disso que eu estava com muito medo de acontecer Tá, vamos... Cara, agora vamos passar lenha nele, velho Cara, eu tava com medo era disso, velho Porque, porra, como eu não entendia A mecânica do bicho Aí ficava complicado atacar ele, velho Aí, ó Era disso que eu tava com medo Tá, a gente tá com mecânica Dá pra recuperar a vida aqui Ele tá tomando bastante dano até Eu vou tentar ficar só nos mecânicos aqui Por enquanto Hum... Tá, é Talvez não dê pra ficar só nos mecânicos, não Hum... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Não ataca Filha da puta Nossa, pelo menos ele mata os zumbis dele também Tá, eu tô... Encrencado aqui Tá, as coisas estão bem críticas agora Ai, meu pai Vai, 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 vai Boa Deixa bem pra cá, velho Ah, ele vai atacar de novo Filha da puta Nossa, doido Vai, vai, vai Bora, policial de dias Não, filha da puta Filha da puta, velho Filha da puta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar muito dano e não dá tempo de eu me recuperar, velho. Já? Puta merda, eu tô fudido, tá. Ai, meu Deus. Tá, pelo menos ele deu dano ali no coisa deles. Nossa, velho. Tá, será que eu vou perder de novo, velho? Hum, que maldito, velho. Que maldito. Ah, de todos os bichos que não me deram trabalho no jogo até agora, esse é o que me deu mais trabalho agora, velho. Que impressionante. Nossa, meu filho. Nossa, o Molotov agora seria uma boa, velho. Ai, seria uma mão na roda o Molotov agora. Caralho, velho. Não tenho combustível. Bate, filho da puta. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus, cara. Ai, vai bater, bateu. Maldito, maldito demais. Ai, que droga, velho. Tá, recupera a coisa do ônibus, recupera a coisa do ônibus e bate, 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 bate. Bate, Roger, bate, Roger. Tá, protege o ônibus. Será que vai? Será que eu vou matar? Ai, meu Deus da... Ai, matou. Caralho, matou. Matou. Filha da puta, matou, velho. Nossa, caralho, nem espera. Cara, de verdade, eu não entendo muito bem. Olha o zumbi, filha da puta, ali, velho. Atrapalhando a minha cutscene, filha da mãe. Bom, matamos o Cefalopades de segunda, pelo menos. Mas, cara... E, finalmente... Completamos aqui o local 8. Conseguimos mais chaves. E mais chaves. E, bom, rapaziada, é minha opinião sobre isso. Cara, de verdade, o Cefalopades, tipo assim, Eu não entendi muito bem a mecânica dele e tal. Tipo, pra mim... Eu não sei, tipo, comecei a dar dano nele e tal. Aí, destruí alguns ovos e tal. E meio que... Eu não sei, eu não consegui entender. Tipo, eu sei que ele começa a tomar dano depois que a gente quebra os ovos lá. Aí, beleza. Ele ataca a gente, a gente ataca ele. Mas, o que ficou mais complicado pra mim é que, tipo assim, o timing de ataque dele... E... Porque, tipo, ele tem dois tipos de ataques. O raiozão e o... E o raiozinho. Que é aquele que faz curvinho e tal. Porque, cara, aquilo ficou meio... Porque, tipo, eu tava esperando o raiozão. Só que eu não achava que ia me dar muito dano, assim, sabe? E, de verdade, cara... Meu irmão... Ó, o Cefalopades não é o último, velho. Que louco. Cara, ele tem muita vida, velho. Ele tem muita vida. De verdade. Ele dá... Cara, ele dá um hit kill em todo mundo, velho. De verdade. O Cefalopades dá um hit kill em todo mundo, doido. Não tem que sobreviva. E, cara... Eu não sei, tipo assim... Acho que a parte mais foda foi descobrir o ataque... Tipo, o timing pra atacar ele, doido. Isso que ficou mais implícito, assim, pra mim. Porque, tipo assim... De resto, eu gostei da luta. E, de verdade, cara... De todos os chefões, assim... O Cefalopades... Ele é o melhor que tem, tipo... O chefão de final de fase. De verdade. Tipo assim... O paramédico... Os bichos aqui... Cara, tem os zumbis aqui que dão mais trabalho do que o chefão, velho. De verdade. Ah, o bicho do ônibus aqui, ó... Ele não tem, ó... Hum, que louco. Ele não fica registrado no livro, ó. E, bom... Tipo assim... Cara, esses zumbis, assim... Tipo assim... Esse daqui, do coisa... O paramédico... Cadê o paramédico? Bora, porra. Aqui, ó... O paramédico. Cara, tipo... Depois de... Tipo... O paramédico, ele é de boa. O zumbi do Gidash, que ele é de boa. Porque ele só tem dois turnos pra atacar. E um que ele ataca, ele fica... Ele fica vulnerável. E, bom... O bicho aqui do ônibus, ele é bem de boa, cara. Se tiver uma polina, tu já dá conta dele e tal. Mas o Cefalopes, meu irmão... Caralho, velho. Ô, eu jurava que ele ia tentar... Tipo assim... Eu sei que ele ia me dar trabalho, mas eu não esperava morrer de primeira, assim, pra ele. Bom, pelo menos foi de segunda. Pelo menos isso. Não foi... Pelo menos eu não precisei morrer umas 300 vezes. E, cara, de verdade. Tem zumbi aqui no jogo que dá muito mais trabalho que o Cefalopes... Que o Cefalopes, não. Que os outros zumbis-chefes, sem ser o Cefalopes. O Cefalopes dá trabalho demais. Mas, cara, de verdade, doido. Tem zumbi aqui que meu irmão... Daria pra... Tipo assim, se esse bicho fosse um boss de uma fase... Eu aceitaria numa bomba, velho. Porque meu irmão... Caralho, velho. Ela na missão 138 é uma desgraça, doido. E, de verdade, tem muitos zumbis aqui que poderia ser Cefalopes de final de fase. Facilmente, sabe? Tem uns que são bem legais e tal. Eu poderia... Não sei. Quem sabe fazer um vídeo depois é... Top melhores zumbis pra mim do jogo. E melhores personagens. Mas eu acho que eu vou fazer depois, pelo menos, da minha opinião e tal. E, bom. Cara, muito bom o jogo. De verdade, o modo história é animal, doido. Eu só fico triste por não ter tanto... Tipo assim... Tem os três primeiros chefes aqui e o Cefalopes no final. Tipo, pra mim, poderia ter chefe, cara. Tipo, mediano. Mediano pra difícil, sabe? Tipo, a partir do local 4. Mediano pra difícil estaria de bom tamanho, assim, pra mim, os chefes. E daria um trabalho a mais pros jogadores e tal. Mas, bom, pessoal. É isso, né? Queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa série até aqui. Completamos... O nosso modo história e o modo campanha, na verdade. E, bom, rapaziada. De verdade. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Que deixou o like e se inscreveu. De verdade, cara. Eu adoro todos vocês. E, bom. O nosso modo história terminou. Mas, eu ainda pretendo trazer alguns vídeos de curiosidades. De... De... Comparação. Tipo, assim, a Paulina e Charlotte. É, comparação de qual é o melhor personagem, assim, e tals. É, dicas e tals. Pelo menos que eu consegui aprender enquanto eu fazia série e tals. Repassar o que eu entendo do jogo pra vocês. Mas, bom. Vai ter vídeo mais extra de Dead Red. Isso que eu queria dizer. E o nosso modo história terminou por aqui. Mas, bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, bom. Logo, logo. Eu ainda vou ver uma série pra substituir da Desarred e tal. Mas, até o nosso próximo vídeo. E tchau.